Eu estou aqui nessa pista e estou atrás desse caminhão que eu quero quebrar mais um paradigma de que todo mundo diz que ao ultrapassar um caminhão você precisa ter muito cuidado porque o caminhão ele cria um vácuo e é capaz de sugar moto e qualquer outra coisa para debaixo dele. Primeiramente, o vácuo ele é a ausência do ar, ele é a ausência do oxigênio e só uma forma mecânica de extrair o oxigênio, o ar ou o espaço sideral que pode produzir vácuo. Nenhum corpo em movimento provoca vácuo. Isso é absurdo porque se fosse assim, pessoas estariam morrendo por usar um ventilador. O ventilador gera ar em movimento. Um caminhão desse gera ar em movimento. E se ar em movimento cria vácuo, as pessoas seriam sugadas para dentro de um ventilador. Começa a perceber a pesteira que é acreditar num mito, numa crença e passar isso para frente. Não existe isso. Dá uma olhadinha. Esse caminhão aqui na minha frente. A gente vai passar agora por um mato no meio da estrada. Percebam o movimento do mato. O caminhão está assoprando ou está sugando esse mato? Não estou falando nada. Estou mostrando para vocês. Olha o mato, cara. Ele está indo para o lado. O caminhão está ventilando esse mato. Ele não está sugando o mato para dentro dele ou para debaixo dele. Isso não existe. Quando você for ultrapassar um caminhão, você tem que tomar cuidado com a sua velocidade, com um caminhão, com um carro que vem na pista ao contrário. Se você tem visão da pista, não que você vai ser sugado por um caminhão. Porque se isso fosse verdade, meus amigos, se isso fosse uma lei da física, se o que a gente estivesse vendo era uma ilusão de ótica, nenhuma cidade no mundo seria à beira de uma estrada. Olha, essa vaca aqui teria sido sugada por esse caminhão. Crianças, idosos, todo mundo. As rodovias teriam paredes enormes para que ninguém fosse sugado por caminhão. E agora me diz, aonde você viu uma matéria que uma senhorinha caminhando com uma sacolinha de fruta na beira da estrada foi sugada para debaixo de um caminhão? Mito, crença, besteira. O caminhão não suga ninguém para debaixo dele. Beleza? E agora eu vou ultrapassar ele, colocando a minha vida em risco. Podendo ser sugado por um buraco de minhoca e jogado em uma outra dimensão, em Nárnia. Provavelmente. Que besteira! E agora eu vou ultrapassar ele.